São obras que se destacam mesmo de longe, peças gigantescas que retratam a arte criativa de seu criador, o artista plástico pernambucano Francisco Brenan, que morreu no final do ano passado. Erguido num braço de mar cercado pelo oceano, o Parque das Esculturas, criado em 2000, em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil, está abandonado. É fácil constatar isso. Vim aqui para o Recife conhecer, e estava muito entusiasmado aqui para conhecer essa parte aqui. De repente a gente se depara com esse abandono, estátuas quebradas, piso irregular, não tem segurança. Muitas obras foram roubadas, outras danificadas. Parte do piso já não existe mais. É um cartão postal da cidade que podia estar bem conservado e não está. Uma das peças mais bonitas é a torre de cristal com 32 metros de altura, que também está abandonada. Toda a parte elétrica aqui do parque foi roubada e há muito tempo a torre que antes, à noite, ficava iluminada, agora está às escuras. Falta segurança no local, que virou ponto de assaltos durante a noite. O grupo de amigos que veio de São Paulo se surpreendeu com o que encontrou. Já tinha ouvido falar, vim especificamente para o Centro Velho para conhecer as esculturas. E acho muito bonito, é tudo muito legal o que tem aqui, mas está precisando de uma revitalização. De acordo com a Secretaria de Turismo do Recife, um estudo de requalificação do parque está em análise, mas sem data para o início. A polícia militar diz que faz rondas constantes. Não encontramos viaturas nem policiais circulando pelo local. O medo de assaltos afasta as pessoas. Esta é a segunda vez que Olívio do interior paulista visita o parque. Não esconde a decepção. Eu, quando vim aqui pela primeira vez, observei com tanto carinho, tirei todas as fotos lindas, maravilhosas. E hoje eu percebo que as fotos estão mais tristes em relação à falta de cuidado. E eu acho que ele não merecia esse descaso.